DIN 912, pessoal, daí já é a norma para parafuso Allen cabeça sextavada interna, tá? Então, é um parafuso Allen cabeça, aliás, cabeça sextavada não, é um parafuso Allen cabeça cilíndrica, com sextavada interna, que é o Allen, tá? Isso é o DIN 912, vocês virem aqui, ó, DIN 912, PDF, ó. Já tem até a equivalência dela aqui com relação a isso. Então, se eu vir aqui, ó, vou abrir na área de trabalho para vocês verem. DIN 912, eu vou pegar aqui um M12 por 100. Ó, esse aqui, pessoal, ó, esse aqui é o DIN 912, é o parafuso Allen cabeça cilíndrica, é esse aqui, ó, tá? Então, ó, DIN 912, aqui está ela. Então, vocês vão ver que, dependendo do comprimento que for, por exemplo, esse com 100 aqui, que eu abri, tem comprimentos que ele tem só uma parte com rosca, pessoal, é mais o final aqui. Quando são parafusos muito pequenos, eles têm todo ele roscado aqui, mas conforme o comprimento vai aumentando, ele vai ficando só com a rosca na ponta aqui, certo? Então, olha só, essa aqui é a DIN 912. DIN 912 é, ó, parafuso Allen cabeça cilíndrica com sextavado interno. Esse aqui é a DIN 912, tá? Que a gente utiliza bastante, eu utilizo bastante nos meus projetos aqui. E aí E aí E aí